E aí, os cara tá zoando, tava falando hitzik aí, ó, hitzik, que... Não, cê é burro, cara, que loucura, como cê é burro, que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. Burro, que isso, né? Escuta. Nossa, olha. Bora com o pessoal da infantaria aí, John. Já caiu, já o Eren? Não interessa pra você, palhaço. Ah, tá. Nossa, é foda. Esse cara é escroto, esse nerd, tio. Mano, tem demência? Vai se fuder, mano. Tomado. Olha que lixo, cara me derrubou. Fica tranquilo, John, cara. Deixa eu mandar um TV nesses dois lixo que tá lá na base do... Não, eles vão estar esperando. Não, eles vão estar esperando. Não manda um TV. Não dá saber do TV. Ah, eu vou saber o cara dele. Nossa. Então tá aqui na ponte aqui, ó. Ah, eu vou pegar a Tiago logo. Que merda. Que merda. Tem mais ninguém aí. Tem aquele aqui, ó. Sobe, sobe, sobe. Puta, mas o que esse cara quer fazer? O que? Ó, o Elis subiu. Nos fudendo de ela, tá? Dá a merda do TV que eu pego esse crotroco. Cadê ele? Tá bem em cima. Olha que lixo. Nossa, olha o Gunner me achar tudo aqui, velho. Tomei a acertei ele. Tomei a ideia aí dele. Foda essa ziga aí, velho. Tá foda. Abaixa aí de onde. Dá pra cá e pôr essa ziga locando noizão. Nossa, o cara tá acertando tudo. Cara, olha aonde o Gunner também acertei. TV vindo, TV vindo. Eu também acertei lá. Anquei 27 dele. Ele escondendo lá. Sempre que eu gosto. TV vindo de baixo. Eu não vi o TV vindo. Acertei. Ficou toco. Uma dádiva dos ninjas. Depois eu vou te mostrar num vídeo e vou gravar. Tá vindo de baixo. Tá vindo daqui. Tem meio aqui. Aí. Ali ó. Tá meio lá, velho. Puta merda. Matou ele. O cara que vai RPG é Rafael. É um atrás do outro. Ele fica aqui em Xangai. Você tá virando. Claro que ele fica num lugar só. É um RPG atrás do outro. Deixa eu salvar esse vídeo aqui. E aí. Pegar uma charge já. E aí. Fica de olho aqui. Fica de olho aqui. Fica de olho aqui. Fica de olho aqui. Quem vai sair? parou em baixo o tv vindo a tv vindo a tv vindo Nossa coroa Puta mêa, sai daqui Jon, toma a guia e se for da égua Tá atrás, tá fora de alcance Tipo, ele tá com alguém que ele não quer que pilota, tá vendo, ó? Quer cara do 10, quer cara do 10, tá vendo? O que eu tô fazendo ali que eu não tô entendendo? Arranquei 10 dele, ó. Ah, desvia não agora não, seu fico safado. O TV Mist passou, o Toll, nossa. Nossa, ô. Vamos mandar o Toll e o TV Mist juntos, Jonathan? Não, eu tô mandando. Acertei. Tá sim, tá acertado a TV. Controle me atrapalhar demais. Tá aí, tá aí. Acertei. Acertei. Segura lá, né, Jon? Você tem essa estratégia, você manda o Toll e desvia do Toll, mas não desvia do TV. Eu que já ativei. Eu que já ativei. Só que eu não matei ninguém. Não, eu tenho que salvar esse TV. O que você tá atirando? O que você tá atirando? Acertei o TV nele. Vai embaixo, tá aqui, tá aqui. Quase no setor RPG. Olha aqui onde você tá ali, ó. Me dê a frente aqui, ó. À esquerda. Ah. Virou ao contrário. O cara correu, já não sei o que tá lá. Ai, 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 ó. Matei. Vai embora, Jon. Ai, ai, Sim. O Steve vai lá, eu tô mais... Não, 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 eu tô muito. Vamos lá. Não tem nem o que vai fazer aqui. Vou colocar aí um para trás. O cara temos uma ida. O que eu falei? Olha o TV vindo. Ele do Suden vai tomar. Tem câmera lenta. Nossa, quase acertei, tirou tinta do L dele Será que eles estão brabos, Jonathan? Anquei 10 dele Pode pavar que eu vou me reposicionar Essa Zygras, velho, que merda Espotei Arranquei 25 dele Mentira Passa debaixo de novo dele Cadê, cadê Arranquei 10 Nossa, tô sem bota Quase abaixo, sai, Jonathan, sai que tá fudendo nós Me dá a mira, me dá a mira, eu vou fuzilar ele Já era, espotado, morreu Ele caindo aqui, ó Morreu Nossa, velho Pô, dessas Zygras, ele tá enchendo o saco Hit Seeker Era ele, achei que era aí, velho Explodiu Nossa, daqui na TV à toa Olha o air attack ali, ó O air attack não, o de carga Embaixo Olha o Xangai caindo Esse eu não vi não, se matou, né Enfantaria Só um toy aqui ali A PC, a PC Aqui, ó Vira na cor, vira na cor aqui, ó Você tá na traseira dele, ó Aí lá, ó Nossa, no R1 tá disparando o tiro sozinho Recua pra base um pouquinho que eu não atassar o TV mesmo Não vai que nem, então Eles não atacaram mais agora não, tô com medo Nossa Puta, você abaixou a mira bem na hora como deu o TV no air Agora tem que forrar mesmo, de todo jeito É, desviou O TV vindo O TV vindo O TV vindo O TV top, se imaginar o possível Acertei ele, acertei, pode ir pra cima Acertei ele, Jonathan Vai mudar Aí morreu Nossa É, o manézinho, o manézinho, mas não Acertei o L, olha lá Acertei a condicionada Ali o safado Achei Ah, ficou me banido Fui me banido, John Fui me banido Não, 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 não Não, Deus, por favor, não 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 Não